Música Olá Pessoal Pessoal, na aula trote, sejam muito bem-vindos. Maravilha, mentira, gente. Adoro ser a nossa colega, terceiro semestre. Música Gente, assim ó, todos os anos, todas as turmas sentam a misologia de prazo na aula trote. Pessoal, é ótimo. Pessoal, a gente vai ter uma aula de aula. Boa aula. Só aprender francisco, que é emocionário de procedência. Claro, claro. Tá muito boa a nossa professora. A minha final é de viada. Não, eu tava pensando que ia ser muito complicado. O legal é que eu perguntei quem sabia francisco. Galera. Ó, a gente sabe, a gente sabe. O que é isso? Vai saber. Oi, na fila do velho ia ter um negócio. O velho ia não vai ser. Daí assim, gente, como a gente não teve a oportunidade de falar com vocês, o ato do primeiro dia de aula e tudo mais, a gente queria combinar com vocês algumas coisas. Por exemplo, é tradicional no nosso curso, a gente fazia um churrasco de recepção dos bichos pelo veterano. Eu tenho uma pergunta. Não. Eu quero saber quantas pessoas... Essa piruagem não existe. Quantas pessoas aqui são contra o trote sujo? Tinta. Quem toca se pintar ele não dorme agora? Quem quer dar pra falar? A gente faz o que fazer. A gente realiza. A gente é quem participa de um braço não faz o churrasco. É, bicho essa hora e tudo doente. Não, não, não. Olha só a ideia. Eu era pra ser colega de vocês ano passado e avisei os veteranos de vocês e já avisei a ela numa círcula. Tá, assim ó. O nosso curso tradicionalmente ele não tem... A gente faz o trote sujo e tudo mais, mas claro, a gente faz o que ele quer. A gente não vai forçar ninguém a fazer, obviamente. Por isso que nós vamos dar duas opções de trote sujo e tudo mais. É, duas opções, pode falar. Que pra quem quiser o sujo e também o trote solidário. É, a gente... A gente explina pro pessoal que não quer participar do trote sujo e tudo mais, a gente vai levar uma pequena cantada de esculpa de barbear o rosto. A gente vai escolher entre doação... É doação de sangue ou arrecadamento de alimentos. Arrecadação de alimentos. Arrecadação de alimentos. É rico. É, é, é. É, é. É, é. É, é assim ó. Eu sei quantas de vocês atuadas saíram da vida de vocês e é acostumado. Eu sou frustrado porque a gente agora ia ser em francês. E agora eu olhei pra os alunos. E a gente ia ser um monitor. Não importa. A única coisa que é mentira é o negócio dos cardíacos pra ler mentira. Por exemplo, eu queria perguntar se o balé foi no exército que tu aprendeu? É, é. O exército é brincadeira. Então, é assim ó. O pessoal que já, né? A gente vai gravar os horários. A gente vai gravar os horários. E eu vou reservar os horários no Hospital de Líderes pra gente fazer uma atuação de sangue. Aí o pessoal vai ganhar, vai... Ganhar noixinho. Vai ganhar noixinho, vamos falar. A gente vai chamar. A gente vai chamar. Só só dois. Só dois. Só dois. Aí a gente tem que ficar. É um ano. É um ano ou meio ano. É um ano ou meio ano? O quê? É que na verdade depende. Dois meses. Dois meses? Eu dou cada dois meses, hein? Não, o tatuagem. É um ano. Na verdade, eles pedem que seja... Eu sei porque eu também tenho tatuagem, tá? Eles pedem que seja um ano. Normalmente... Ah, ó. Aqui, ó. É porque assim, ó. Tem o perigo de ter adquirido a intepatite, sei lá qual, por causa da tatuagem. Então eles pedem um ano pra doença se formar. Mas em seis meses já dá pra ter certeza se tem ou não tem. Então... E também no lugar onde tu fez, né? Tu fez na beira da praia. Tu sabe que não é tão seguro se tu fez num lugar decente. Então... Fala, Renato. Fala. A partir dos 16 anos com autorização dos pais. A partir dos 16 anos com autorização dos pais. A partir dos 16 anos com autorização dos pais. A partir dos 16 anos com autorização dos pais. Mas o importante mesmo é o churrasco. É, o importante é o churrasco. A partir dos 20 anos com autorização dos pais, o que vai ser limitado, esse pessoal não vai precisar pegar o churrasco. Ele só vai ter esse que pedir uma raça que vai ter. É, criança vai ter vindo, ensalhe, e tal. A gente vai combinar isso. A gente vai conversar com alguns professores de vocês e dizer que pode liberar você mais cedo que o Trote. Quem quiser participar do Trote, ele vai arrecadar o dinheiro e não vai pagar nada muito fácil. Quem não vai levar, tem opções de doar. A gente vai dar um grupo para fazer doação de sangue, se quiser. Eu, inclusive, vou ser um grupo que vai doar sangue, então, até para dar o exemplo, eu vou falar para vocês. Eu queria tirar as possibilidades de não jogar as duas, que a gente vai fazer o grupo do HIV. E para doar o alimento, como é que faz? Para doar o alimento, a gente vai deixar uma caixa de papelão, um bocabã, tá? E hoje a gente vai deixar lá o edificado dos estudos. Eu vou edificar isso. Então, vamos lá, gente, vamos usar um grupo de sal, meio que eu te faria de mandioca. Vamos ver. De picanha, pode? De picanha, pode? De picanha, pode. Não, mas você tem que estar para mim, direto. Tá. Daí, o que mais que a gente vai te provar lá? Ah, a gente quer agora com a data do churrasco. Provavelmente vai ser para o final do mês, assim que a Maria... A casa da Maria. Assim, ó. Repetindo aqui. Todo mundo a gente tem Facebook? Não. Não, em todos. Quem não tiver Facebook, eu quero que me passe um e-mail. Um e-mail que ele acompanha. Porque assim, ó. A gente tem um grupo nosso, que é da Museologia OIS. Que é no Facebook. A gente está lá procurar a Museologia OIS. Entra no grupo que a gente autoriza. Lá a gente vai deixar as datas e a gente não aperta. Vai ficar mais ou menos no final do mês. Mas, a gente quer fazer com vocês aprender hoje ou no sábado, durante o dia. Não sei. Depende muito da disponibilidade de todos. A gente só quer que todos participem, porque... É no máximo que a gente vai escolher o madrinho. A madrinha e tudo mais. Que vão ajudar vocês durante o curso. Vão ajudar vocês na integral. Vão indicar professores para vocês. Quem já tem Facebook, a gente vai levantar de novo e passa o e-mail já. E quem tiver conseguido, por favor, adicionar a Museologia OIS. Eu, pelo Bruno, que a gente vai conversar com vocês. Tá certo? Gente, eu preciso ir ou revoar. Sejam muitíssimo bem-vindos. Vocês vão amar o curso. É maravilhoso. Beleza. A primeira parte da aula em professor Caixinha, sempre a primeira parte dele foi séria. A gente vai acreditar. A primeira parte não. Ele liberou vocês, pessoal. Ele liberou vocês para hoje, tá? Porque a gente vai ensinar por aqui. Por favor, entre o grupo para a gente fazer contato. Ou deixe o vídeo. Quando é que vai ser o box? A gente vai combinar. A gente vai falar dos professores. É, provavelmente. E aí, a gente vai visitar a aula. Não, a gente vai adiar. Não, a gente vai adiar. Quem é esse? Agarro. Quem quiser estar com o barco. Certo, pessoal? Tem vídeo de saúde com vocês. Mas a minha pessoa não é ruim. A gente vai ficar ficando um abraço. Muita gente. Não, mas a minha pessoa não é ruim. A gente vai ficar ficando um abraço. Não a gente vai ficar ficando com o barco. A gente vai ficar ficando com o barco. A gente vai ficar ficando bem. A gente vai ficar ficando com os nossos irmãos. É que a gente vai acabar se aqui. Como é que foi a experiência? Foi o seguinte, traumatizante. As relações de tensão dentro da turma é algo apocalíptico. Eu pensei que uma hora eles iam se pegar verbalmente no palco. Aquela da grana do ônibus. Eu tinha que me metir. Agora, a disciplina é importante. Tem que ter francês e outra coisa. Lembrem que aqui o que eu falei é sério, tem que ter balé e quem paga o nosso cursinho aqui é quem paga o imposto. Tá sério? Adicione a gente lá, gente. Não vou esquecer, tá? Gostou da aula? Foi boa aula. A primeira parte do professor é rigoroso mesmo? Não, não, ele não é rigoroso. Ele só foi rigoroso porque sabia que depois eu vi o trote lá. É ele. Mas ele é mais tranquilo. Valeu. . Essa foi a aula falsa da Modernology em 2002. Valeu. Música